Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, 5.0 de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem eu conheço, doutor, nem eu conheço. Vamos calar a boca. É, e calar a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato. Tem de porco? Tem. Quanto custa? 200 cruzeiro. Este preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco. Pra que ela quer outro se ela já tem um em casa? Dá dois quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco mesmo? É, porco, só que de vez em quando ela faz... Muuu... Ô, Dudu, vai marcando aí que esse aqui é fiato. O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando? Obrigado. E a senhora aí? Dois quilos. E o três? Agora não é por quilo mais. Agora é por metro. Novo regime. Ih... O que é isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho. E daí? Daí que eu vou chamar o fiscal. Vai, até o fiscal chegar já estamos em casa. É. Vamos, Dudu. Vamos lá outro. Vô. Eu caio da esquerda de linguiça. Agora não é por quilo mais. Tem dois metros aí. Dá dois quilos pra mim de linguiça. Dois metros. Moda nova. Tem linguiça de porco? De porco não. Tem de gente assiada. Então me dá dois quilos. Ei, Gustavo! Ei, Comar. A Ernesta mandou entregar a roupa e mandou dizer assim que a saia fica pronto a semana que vem. Não faz mal. Fica pro casamento do Toninho. Tá bom. Ei, Comar. Vem pra pegar o café. Então prepara três chicas que eu vou buscar dois amigos. Onde já se viu linguiça nesse preço? A carne não está tão cara assim. Eu não posso pagar esse preço. Você não pode? Toma. Vai. Vai matar a sua fome. Seu mar criado. Não preciso de mola. Vai. Por que você não pregou a mão na cara dele? É, pregar a mão. Todo dia acontece a mesma coisa. Você devia ter tregado a mão nele. Vamos tomar um café. O que você está fazendo aqui? Vim na casa da Comar e entregar umas roupas pra ela. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. O que é isso? O que é isso? Meus amigos, não é por causa do prejuízo, mas é que eu sou um chefe de família e nós precisamos moralizar. Hoje, minha gente, eu tive um prejuízo de mais de 40 mil cruzeiros. Quem é que vai comprar essa linguiça agora jogada no chão? Se fizer mais volta, nós compremos suja mesmo. Eu compro dois quilos. Eu compro três. Eu compro quatro quilos. O que foi que houve? Seu guarda sempre me roubar linguiça, mas desta vez o ladrão não cortou. E com um pouquinho de inteligência, nós podemos pegar ele. Fica tomando conta aqui que vou averiguar. Ele não tem corpo, nós precisamos procurar o dono. O dono está aqui. É um absurdo, invadindo a propriedade alheia. É por isso que eu não gosto de ficar sozinha, Lourenço. O senhor, o seu cachorro roubou toda a mercadoria do meu amigo. O senhor quer ter vontade de ir até local? Vamos, vamos pro juízo. Vamos lá, vamos lá, vai. Lourenço. O que aconteceu? Não foi nada. O cachorro que estava com fome. Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo? Nós não pagamos, não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? Se você desce comida pro seu cachorro, eu estava livre dele vir roubar a mercadoria dos outros. O senhor está me ofendendo. Eu não admito que o senhor fale assim comigo. Não grite assim com a minha senhora. Se não lhe parto a cara, eu te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve. Depois você pode mandar o próprio... Calma, calma, calma. Vamos renovar isso aqui na delegacia. Junto com ele, eu não vou. Vai lá, junto. Sobe ali. A próxima ocorrência. A próxima ocorrência. Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, cinco mil cruzé de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem eu conheço, doutor. Nem eu conheço. Vamos calar a boca. É, e cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato. E você cala a boca também. Não, aí o senhor tá certo. É de manhã vou trabalhar.